Música Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ragnatips E hoje eu tô aqui no IRO, mais uma vez aí pra um resumo semanal E começando o vídeo, cara, eu quero falar uma coisa pra vocês que eu esqueci de falar no último vídeo Que é sobre as quests do Éden acima do nível 100 Eu vou deixar na descrição aí do vídeo também o link e tudo, se vocês quiserem ler direitinho lá no Iron Wiki Mas eu esqueci de falar pra vocês das quests acima do nível 100 Que são muito úteis pra quando você tá sem ATI E até mesmo pra você combar com as TIs, certo? Então é só você seguir lá pra porta azul do Éden, né? Onde você pega aqueles equipamentos do Éden, né? Só que você vira à esquerda no corredor Então você vai chegar nessa sala que vão ter 4 NPCs A maioria deles com sprites de classes mesmo do Ragnarok Então são esses NPCs que vão te dar as quests do Éden acima de nível 100 Por exemplo, essa que tá na minha frente, a Shura Ela tem quest do nível 100 a nível 110, né? O nome dela é Gelka Então falando com ela, você pode escolher as quests diversas Entre Glast Hain, Ash Vacuum, Ice Dujon, Magma Dujon e algumas outras extras Todas as quests tem um XP de base e job em todos os NPCs Depois que você passar do nível 110, né? Pra você continuar as quests do Éden Você vai falar com a Mingmin, que é o NPC que tá aqui à esquerda E ela é responsável da quest do nível 111 a 120 Depois quando você pegar nível 121 a 130 Tem essa Moza, né? E também o Melody Jack, que é o Renegado Que ele vai ter a quest do nível 121 a 130 E mais abaixo tem esse bardo que eu tô mostrando aí Que é a quest de 131 a 140 A dica que eu dou pra vocês é Façam a quest do Éden do seu level Façam a TI Portem o Manual X3 Entreguem a TI Entreguem o Éden E partam pra outra TI usando o Reset Stone E tentem entregar ela antes do Manual acabar Você vai ver que esse break vai dar Vai ser bastante E você vai garantir bastante level pro seu personagem Beleza? E agora galera, vamos aqui pra Rachel Falar de uma novidade Que não é tão novidade assim Porque esse vídeo devia ter saído na sexta Eu peço desculpas a vocês Na quinta, sexta Eu já gravei faz um tempo isso aqui Desde quando a manutenção veio Só que eu não consegui editar Porque, cara, sério Eu tava muito afim de jogar Hag Então eu fui jogar e deixei pra editar depois E o vídeo tá saindo agora no final de semana Então quem ainda não sabe disso Vai tá sabendo agora E é isso aí, gente Beleza? Então tá Tem um Adventures Guide Foi adicionado aqui em Rachel Bem aqui onde eu tô mexendo o mouse Você fala com ele E ele vai te dar uma lista aqui De monstros Você vê aqui em Hunt Monsters Ele vai te dar uma lista de monstros aqui De Arona Feltz, né? De Rachel, Vance Até tem Metaling também Que faz parte de Embrote Então ele te dá uma lista Como se fosse uma TI Olha só quantos monstros tem aqui Ele te dá essa lista pra você caçar E depois que você termina a caçada dos monstros Você volta nele E entrega a quest Você pode pegar vários monstros de uma vez só E quando você entrega Você já pode pegar de novo Então assim Dá pra fazer bastante XP Dá pra dar bastante boost Na sua XP Com esse Spotlight De Arona Feltz E se o NPC daí ficar aqui Até mais ou menos o dia 5 Tomara que fique mais E ficar melhor pra gente Porque o Spotlight Dura até dia 5 A outra novidade Que é muito da hora Cara Que veio pro IRO Foi a fila para o Battleground Pois é, cara Agora você pode entrar Na sua Batalha Campal Ou na sua KVM De qualquer lugar do jogo Você simplesmente clica no Battle Ali no menu Superior esquerdo do RAG E aí você vai ter ali As suas opções Pra escolher ali O mapa que você quer E aí você tem a fila solo A fila com o grupo E a fila com a sua guild O sistema ficou muito parecido Com League of Legends Você escolhe o tipo de fila Que você quer entrar E quando são encontrados Jogadores suficientes A partida se inicia De acordo com o que eu tô vendo Você pode iniciar Essa busca de qualquer mapa Do jogo E depois que você termina A partida Você volta pro mapa Em que você estava Ou seja Você não precisa mais Parar seu UP Pra ir pra KVM Eu não tenho certeza Dessa informação Ela foi passada Por um membro da guilda Chamada Natsu Caso isso não funcione Xinga o Natsu Agora pra você aí Gazer Que gosta de saber Onde é que o Kai Tá upando Como é que o Kai fez Como é que é Seguinte A mid TI Essa semana Ela não tá muito boa Eu já vou falar Sobre as TIs Aqui no vídeo Mas só quero dizer Aqui nesse momento Que ela não tá muito boa E eu já no nível 120 e pouco Não tava pegando XP Quase nenhuma Na TI Nem com o Manual X3 Tava dando salvação Tinha que fazer umas 4 TI Pra pegar um level E não tava compensando Eu gastar dinheiro Com o Manual X3 E TI Reset Stone Pra fazer isso Aproveitando Que tinha lá Aquele NPC lá Das Quest Que eu mostrei No início do vídeo Mais As Quest Do nível 120 e poucos Já 122 Se não me engano Se não me engano Eu tô aí no vídeo Então Desse nível 122 Foi do nível 122 Mesmo que eu não esteja No 122 aí Foi desse level Desde o 122 Eu tava em Van Berk Zilla Pra pegar o nível 126 Cara Então imagine O quanto isso foi lerdo Tá Não foi mais lerdo Do que upar no bro Mas tipo Em relação a XP Que eu ia rodar Foi bem lerdo Tipo Eu tive que ficar o dia inteiro Upando E assim O dia inteiro Upando significa Vai vir gente Upar no mapa E você vai se fuder Porque você vai Tá fazendo um mob E um cara Não vai dar KS Os caras que não dão KS Mas tipo Ele vai passar do lado Com o mob dele E vai pegar um pedaço do seu Ou então você vai ficar Indo pra direção do mapa Onde o cara Sempre já matou o mob E você nem sabe Que ele passou por ali Só que você começa A perceber Porque não tem bicho No caminho Então esses problemas Fizeram eu demorar Pra upar E eu tava tão empolgado Com o Hag Tão ansioso Pra pegar o nível 126 E pra Hag TI Porque ela tava dando Muita XP Aí eu fiquei Nessa de ficar upando Direto E isso até justifica Eu não ter jogado O vídeo mais cedo Pra vocês Eu quis priorizar O meu up aí Lógico Porque quanto mais eu upar Mais coisas eu tenho Pra fazer aqui E mais vídeos Eu tenho pra trazer Pra vocês Mas no mais O up aí foi tranquilo Eu não mato de IK Mas também eu não morria Grande cenourinha Que vai embora No dia 5 Tô até com dó dela Mas É Quando ela for embora Acho melhor eu pegar logo A Shield Spell Porque eu coloquei Prestígio nível 3 E não peguei Shield Spell ainda E a Shield Spell Ia fazer o da IK Nesses monstros Porque aumenta o meu ataque De acordo com a defesa Do escudo Eu tô abrindo ela Eu tô abrindo ela agora Mas enfim Depois que eu pegar O Shield Spell As paradas aí Que eu tô querendo Eu faço um vídeo Explicando melhor pra vocês E agora vamos falar aí Das turn-ins Vamos ver o que tem Nessa semana Ou eu deveria dizer Meio de semana Que tem pela frente ainda Porque eu demorei Pra fazer o vídeo E essas imagens aí São da Hague TI TI de nível 126 A nível 150 Mas antes disso Eu quero falar Do turn-in low Que veio aí Até essa semana Vai ficar Até a quarta-feira No caso A turn-in low Dessa semana De nível 70 a 100 Tem Pazan e Lud As turn-ins Têm sido Um pouco Tensas Na semana retrasada Foi lá A persegueira Com o Zip Ele depois Reclamado da persegueira Veio o dragãozinho Correndo Dando porrada De todo mundo Ninguém conseguiu Opa Essa semana Tá tranquila Pazan e Lud Uma nevasca Ali já garante A kill dos Pazanas O Lud Deve ficar congelado Mas um hitzinho Ele já morre E claro Pazana tem a carta dele Tem a camiseta Tudo coisa boa Pra você vender E o Lud Ele tem Alguns drops De Se eu não me engano Serve pra algumas quests E também dá um dinheirinho Muito bom Então a low TI Tá bem equilibrada Tá bem legal aí Pra quem tá do nível 70 a 100 Já a mid TI Que eu tava falando Que tá meio ruim Que vai do 101 Ao nível 125 Tá com o Lorin Ruri E Ancient Mimic O Mimico Ancestral Aquele baú lá Que corre pra caramba E tal Então assim Lorin Ruri O que você pode pegar Bom dela O loot É legalzinho Os gatinhos pretos Dá pra você juntar Pra fazer o hatch De gato preto Que dá defesa Defesa mágica E a carta dela É legal também Pra alguns tipos de builds O Mimico Ancestral Ele pode dropar Se eu não me engano Sapato de Frico Me corrija se eu estiver errado Mas eu acho que ele dropa Frico E a XP Desses dois mobs aí Assim É bom pra quem tá começando Na turn Pra quem tava que nem eu Já pro 120 mais Já começa a ficar muito ruim Tava muito ruim a XP Pra quem tá nesse level Pra quem tá low level Tá bom Porque enquanto você vai Fazendo a turn Você vai ganhando XP E depois quando você entrega Você ganha XP de novo Eu já não ganhava XP Nem quando eu tava matando E nem quando entregava Então pra mim Tava muito ruim E aí Eu já peguei logo Nível de base Pra poder pular Pra High TI High TI Que é do nível 126 Ao 150 Essa semana Tá com Incarnation of Mohawk Que é aquele do Aquele que parece uma lama Né Vocês tão vendo aí no vídeo E Parios Que é um mob Relativamente novo Né Lá pras bandas de mora Se eu não me engano É um pinguinzinho Meio louco Parece com um regler Que fica incomodo O bom é que ele drop Uns itens legais Que dá pra trocar Por moedas de mora Pra você conseguir Uns equipamentos Lá de mora Ou seja o que você quiser Lá em mora Dá pra você trocar Os itens dele Por moedas E os itens O item que dá pra trocar Por moeda É um cara Eu não lembro o nome agora Mas é um que não dá pra você Ele tem zero de peso Não dá pra você dar trade Não dá pra você fazer nada Só vender no NPC Ele é fixo na sua conta Esse item você troca Por moeda de mora E o outro mob É o nosso Incarnation of Mohawk É Ele é um mob muito legalzinho Entendeu Ele não dá tanto dano É easy de levar De mobar O drop dele Ele drop escudo cruzado Mas o escudo cruzado aqui É desvalorizadíssimo Então Não dropa nada de bom Mas a XP que tá dando o Paros O Incarnation of Mohawk Tá demais E uma dica O Paros Ele tá dando uma XP Tá meio bugada Mas o bug é pro bem Ele tá meio com dupla XP Quando você entrega A quest lá da TI Então se você botar o Manual 3X Cara Você sobe muito o job Eu fiz a quest duas vezes Com o Manual 3X E eles me deram 4 jobs No total Então foi muito bom Se fosse base Iria me dar nível de base também Um tanto quanto elevado Não é só o job A XP dele toda Tá maior E cara Eu tava achando Achei o mapa da Hike TI Meio ruim Porque tipo No Vulcão de Thor número 3 E o ruim É que as vezes Você pega um caminho Que não tem saída E você tem que voltar Pelo mesmo caminho Não dá pra você Ficar dando volta Como dá na low E na mid TI Dando volta No mapa Num circuito Você tem que ficar Meio se quebrando Então geralmente Os grupos da Hike TI Eles usam G-Wing Grupo que não tem G-Wing Atrapalha demais Principalmente Quando você cumpre a quest Bota o Manual Entrega Pega Reset Stone Reseta Entra de novo E você quer usar O mesmo Manual Pra completar a quest Se não tiver G-Wing Não rola Na Hike TI Cara Isso que é o problema Mas tirando isso Essa Hike TI Tá excelente Tá dando muito XP E eu espero Que semana que vem Não venha Nada muito ruim Então é isso gente Só lembrando aqui O evento de 50% de XP Se foi Agora só está com a XP Mesmo do VIP Tá Então é isso Eu vou ficando por aqui Desculpa demora Pra esse vídeo Essa semana de carnaval Agora Eu não devo postar muito vídeo Galera de novo Porque eu vou passar o carnaval Em casa Mas enfim Eu vou fazer umas coisas aqui E tal Não vai dar muito Pra eu Gravar vídeo Postar vídeo Se eu conseguir jogar Se eu for jogar E gravar alguma coisa interessante Eu posto pra vocês Se não Só semana que vem mesmo Que vai ter vídeo Depois da manutenção O resumão Que deve sair no final de semana Novamente Pra sexta Quinta E aí Na outra semana Vai ter uns vídeos mais alternativos Tá beleza? Então vou indo nessa gente Não esquece daquele like Aquele favorito Se você gostou do vídeo Compartilha com seus amigos Um abraço E eu fui